Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, vídeos sobre espécies e cultivo de plantas, claro, e curiosidades também. Curta agora mais um vídeo, até! Pau d'água, nome comum Dracena Pau d'água, coqueiro de Vênus, nome científico Dracena Pau d'água, original da Angola, Costa do Marfim, Moçambique, Sudão, Tanzânia e Zâmbia. Característica, nas plantas jovens seu troco geralmente é simples, mas se tiver brotação apical danificada, ela rapidamente desenvolve novos ramos. As ramificações aumentam após cada floração. Ser cultivado no solo, ele pode crescer até 15 metros de altura e atingir 30 centímetros de diâmetro. As folhas são grandes, brilhantes e lanceoladas e, de acordo com a cultivar, pode ser largas ou estreitas, de cores lisas ou variadas. Elas surgem em rosetas terminais com formatos que muitas das vezes lembram pompom. As folhas jovens são eretas e centrais e as folhas maiores são recurvadas. Deve ser cultivada sob o sol pleno, meia sombra ou luz difusa, de acordo com o cultivar e o clima. Mas sempre em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente. Aprecia o calor e a umidade ambiental, mas não tolera encharcamento. É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nosso vídeo. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e, se possível, compartilhe nossos vídeos. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.